5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Bem do seu lado! Você não pode fugir do meu. Preciso de assistência! Sentiu a força? É uma demanda mas atrás. Vamos pegar o seu lado! Por que você não pode fugir do seu plano? Não pode fugir do seu plano. A Professora posição de assistência! Não pode fugir do seu plano. Então, vocês vão fugir do seu plano. Enqueles mesmo! Enqueles. Eu estou aqui! Defeito por você! Recuperação total! Você chamou? Eu cuido de você! Recordando! A cura para todos os maus! Você não está só! O que é isso? Meu Deus! Não sei muito mais deles! Habilidades necessárias. Eu acho que ainda estou na briga! O seu fim está ao meu peço! O seu fim está ao meu peço! Eu acho nunca morro! É a minha vontade! O seu fim está ao meu peço! O seu fim está ao meu peço! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! O seu fim está ao meu peço! 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 Cone trilha! Ponto ação. Um a zero! Contem comigo, eu conto com vocês. Prefiro esperar um século por progresso do que causar o mal que você causou. Que alegria deve ser se sentir no direito de ter paciência. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois, capture o objetivo. Vem do seu lado. O time de como planejar. Sistemas hackeados. Opa! Soque nisso. O objetivo está agir. Estou capturando o ponto. Agradeça o meu profissionalismo médico, doutor. Você não vai sucumbir. Iniciando o sistema. Estou aqui pra dar suporte. Você precisa me cuidar. Ninguém já filma. Melhor. O que é essa? O que é o sofrimento do carnal? É, tá precisando aprender a virar. Se sentindo mais forte? Agora sim. Que vexame! Não quero parar de ir mais. Só vai levar em um ativado. Atenção! 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 Corpo são, mente são. Há que é concluído. Hora do ataque! Cheguei pra um segredo. Por que? Hora do ataque. Pau! Se você me procura, o time ainda vai jogar. Você não mata de mim. Enemigo a vista! Pega oeste com isso. Explorando o lado do ataque. E aí Tenho que correr de volta você chamou Feche o curativo no alvo Eu tomaria mais cuidado Reposição do seu dano Ele tem cobertura Gp mais forte 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 E aí Tenho que voltar ao meu posto O objetivo é meu Jogada da partida 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 Eu tô aqui! Ampliando suas capacidades! Vamos fazer barulho! Ampliando suas capacidades! Mesmo que era! Bora aqui! Hora de avançar! Eu cuido de você! Minha habilidade suprema está cansada! Assumimos a liderança! Você tá muito? Não dá um som! Não dá um som! Não dá um som! E tem cobertura! Tem que ter uma saída! Já vou ter! Não! Não dá um som! Tá ao seu lado! Vamos colocar vocês de força na luta! De volta ao trabalho! Precisa de ajuda? Estamos com o Ropon! Vai! 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 Potencializando você! Vamos ao trabalho! De volta ao trabalho! Tô aqui pra dar suporte! Bora! Acelerar! Mandamos! Tente o curativo no alto! Perda do히! Tente Mireket Tente testar! Tente testar você! Vamos fazer essa barricada andar. Eu cuido disso. Vamos fazer essa barricada andar. 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 Vem do seu lado! Mais energia! Comigo aqui não! O nosso visitador só vai levar um instante. Isso basta para você. Potencializando você! Você não pode... Siga pra mim. Estão vendo o meu potinho? Tecnologia médica é algo realmente extraordinário. Habilidade Suprema pronta. Cheguei pra auxiliar. Se sentindo mais forte... O ponte derrama pro... Esforço ele. Mantendo o reforço de dano. Tô aqui pra ajudar. Tô aqui pra ajudar. Mais energia! Hora de um novo plano. Habilidade Suprema pronta. Olá! Tô aqui pra dar suporte. Tô aqui pra dar suporte. Tô louco, mata sua sobrinha. Provendo aumento de... História. Jogada da partida. Jogada da partida. Transcrição e Legendas Pedro Negri